Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal Fazendo um vídeo aqui antes de fazer a live E o vídeo de hoje é PC do Amazonas, PM do Amazonas Que acabamos de ver aqui uma notícia Que o TCE do Amazonas suspendeu o concurso Então esse vai ser o tema do vídeo Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe Se você não inscreveu, se inscreva, se você já é, deixa o like ou dislike Compartilha esse vídeo, toca a sininho, tamo junto E bora lá, rapidinho, pra você não perder tempo nesse vídeo Olha só galera, tá aqui ó TCE suspende o concurso da PM do Amazonas Suspensão aconteceu após um pedido interposto pelo presidente do movimento de pessoas com deficiência do estado do Amazonas A decisão foi publicada no diário oficial Beleza? Aqui Professor, pelo decreto, a exigência dos testes com 72 horas e apenas para os eventos sociais Esse aqui é um postista que eu peguei É que tá tendo uma incerteza se é pra ter teste de covid nas provas Eu acho que nesse caso aqui é do concurso da APC da Paraíba Mas eu coloquei aqui pra aproveitar o debate Não entendo que se abrange o concurso Não se trata de um evento social Ninguém vai ali parar socializar, debater Cada um vai estar sentado na sua cadeira com a distância devida Sem comunicação direta com as demais presentes Acho que houve um equívoco na interpretação aí Beleza, então aqui eu acho que é isso Mas enfim, tá esse debate aí se vai ter que ter teste de covid para todos os concurseiros Se tiver, aí antes de viajar vai ter que fazer cada um na sua cidade e depois levar o resultado Bom, aí tá aqui ó TCE suspende o concurso da APM A prova ia ser agora, domingo dia 6 O conselheiro da TCE suspendeu contralamente o concurso público da APC da Amazônia Pode identificar a regularidade no edital As provas super espontórias da Fundação FGV Estavam previstas para acontecer nesse domingo Em Manaus, Acre, Rio Branco, Porto Velho, município do interior do Amazonas Rio Branco, Porto Velho, do Amazonas Esse que eu não entendi Aqui ó, conselheiro PM do Amazonas Prova domingo agora Amazonas tá de boa, tanto que domingo teve Ibama Adiaram porque já tinha previsão de adiamento e questões legais A PM não fez um dos motivos para a suspensão de hoje, né? Mas até domingo essa decisão pode ser derrubada com o liminar Ou até regularização das pendências apontadas pelo TCE Verdade Meu irmão, me avise quando você for fazer o concurso Pra não fazer Pra é frio, brincadeira, cara Mas eu entendo a sua revolta De verdade Não prejudica só quem vem De fora A locomoção dentro do estado é complicado também Beleza, aí temos áudios Bora ver os áudios aqui O que que os áudios estão dizendo? O pessoal de Paunim Que saíram de barco De Paunim pra Labra Labra, o Maitá O Maitá Porto Velho Pra fazer essa prova Porque tava programada no início Pro Maitá E foi transferido pra Porto Velho E já saíram de Paunim E estão viajando Estão viajando pra Porto Velho Pra fazer essa prova E ainda nem sabem que foi cancelado, né? E tem pessoas daqui de Boca do Ar Que já foram pra Porto Velho Minha nossa senhora E eu conheço pessoas daqui de Boca do Ar Que foi transferido pra fazer a prova em Manaus E já estão em Rio Branco Pra ir pra Porto Velho Inclusive eu lhe mandei até Pra pessoa aí Que vai pra Manaus Ia pegar o avião hoje Por causa dessa prova aí Situação, hein? É doido Bora ver aqui o Aldo Meu amigo É a segunda decepção que acontece comigo, mano Só que essa daí Eu fui pra Santarém Fazer a prova da PM em Pará Cheguei lá no sábado No sábado não Cheguei na quinta-feira Quando foi no sábado Meio-dia Eu soube da cagada lá Que o STF tinha cancelado, né? Aí vim-me embora, pô Aí eu perdi já uma vida de avião Porque eu tava Programado só pra Uma semana que eu ia voltar, né? Aí já Perdi a de avião Tive que vir de navio Aí quando é agora Eu gasto um pouco de passagem Por caralho de milhas E Tudo que eu tô vendo aqui Eu vou perder a passagem Entendeu? É cagada, mano É cagada Esses filha da puta Pensa e brinca Com o sonho das pessoas, né? Pensa que a gente tem dinheiro O concurseiro é a classe Mais fodida que tem na vida É o desgraçado fazer isso Cara, tá aborrecido aqui É... Aqui Olha só Aqui é do jornal, né? Eu acho que é do Amazonas Conselheiro e tal Suspendeu Cauterrormente As provas Sob responsabilidade Estavam previstas Para acontecer Neste domingo É... Manaus Acre Rio Branco Porto Velho A suspensão Ocorreu após o pedido E tal, tal, tal Além da represent... Aqui, ó Aqui Tô bem aqui, tá? Essa parte Tô aqui Além da representação Recebida pelo TCM De acordo com a medida Que eu tava concedida Da... Aqui Apresentar a justificativa Para onde Questionamento Pra... Entre as irregularidades Apontadas No editado Concurso Estão Foi... Não foi garantida É... Disponização De postos de inscrição E acesso à internet Não indicação Da bibliografia Usada Para a formulação Da prova Não apresentação No cronogramo Com as fases Do concurso Número de vaga Para fotógrafos Oficiais Maiores do que As disponíveis Remuneração Para três cargos Maiores do que Os previstos Na lei E a ausência De reserva De vaga Com pessoa De eficiência Além disso O órgão Técnico Da corte De conta Apontou ainda Que no edital Não há previsão De prova Discursiva Redação Em língua portuguesa E prova De título Para outros cargos Além de não Relacionar Disciplinas Que seriam De conhecimento Básico Para o órgão Técnico TCE A escolha De capitais Do Acre De Rondônia Aparecendo as provas Não foi baseada Em critérios Impessoais Além de não Se justificar Técnica E economicamente Segundo a cautelar A defesa Apresentada Pela PM Se limitou A afirmar Que não Não há vagas Para pessoas De eficiência Em razão Da peculiaridade De atribuição Do cargo São diversas As deficiências Não se podendo Assumir Que todas Elas Torna os candidatos Incapazes De acessar Os cargos Desofertados Deve ser utilizado Determos médicos De aptidão Física Apontou Algo técnico Os demais Questionamentos Apontados Para o TCE Não foram Justificados Para a organização Para o conselheiro A não suspensão Certamente A exceção Da prova Poderia causar Danos Tanto à administração Contra o precipitante De uma decisão Posterior Se tornar ineficaz Na decisão Publicada Além de suspensão Das provas Determinada Que gerada APM Aparente Resposta De documentos Comprobatórios Bom Essa foi A resposta Aqui tem Outro site Que nós já lemos Nessa Suspensão Irregularidades Encontradas Nós já lemos Além disso Algo técnico Para o órgão técnico Não foi Basado Em critérios Pessoais Segundo As demais Questionamento Apontado Não foi Justificado Para o conselheiro Não tá Apresentou a resposta Do documento Compatório Justificativo Não pode 15 dias Bom É a mesma coisa Né Bom galera Então Tá aí Né Aqui ó E aqui também Acho que praticamente É um radar Amazônico E aqui é o Enfim A questão toda é Que Concurso Da APM Foi suspenso Por uma questões De irregularidade No edital Como vocês viram aí Eu li na matéria Só que Todo mundo Tá indo fazer a prova Eu por exemplo Vou fazer a PC Do Amazonas Cargo De delta No dia 27 De março Que a prova era 10 de abril Eles anteciparam Aí todo mundo Que comprou a passagem Teve que remarcar Tudo de novo Mas Enfim Vida de conco Cero É assim que a banda Toca Não tem que ficar chorando Reclamando Enfim É a nossa vida Gastamos E não tem outro jeito Né galera É uma pena mesmo É uma pena Mas enfim Espero que tudo se resolva E que as pessoas possam Que estão indo fazer a prova Que a prova aconteça Na data programada Pra evitar Esse tipo de coisa Vai lá Faz a prova Vai lá Faz a prova E não tem Aí depois volta E marca de novo E o momento de Gasto com viagem Cada vez mais caro Então Não é muito Justo com os concorceiros Certo? É isso aí Meu nome é Paulo O canal PowerFox Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau tchau